Olá, eu sou o Tiago. Eu sou a Sara. Nós somos o canal Jogamos. Hoje estamos aqui para falar de lojas de jogos tabueiro. Muitas vezes perguntam-nos. Então, mas estes jogos vocês falam? Onde é que se pode comprar? Vamos falar todos do norte e sul do país. Para além daqueles espaços mais comuns onde podem já encontrar alguns jogos super delicados. Spinax, Morton, Blackboard, Inglês. Vamos falar mesmo de lojas e só se especializam em jogos tabueiro. Começamos no norte e sul do país. Passamos ainda para o Lisboa. Falamos aqui de algumas editoras com lojas online. Onde também podem comprar estes jogos. Vamos lá começar a correr. O país. Vamos então até Barcelos, onde podemos encontrar a Salta da Caixa. A Salta da Caixa é uma loja online e ao mesmo tempo uma loja física. Com uma boa seleção de jogos e é também uma editora que edita jogos em português. Chegamos então um bocadinho para o Tiago do Ponto. Para a loja a jogar que a gente se entende. Que para além de loja online e física é também um café e um espaço agradável longe de jogar. Nós inclusive já visitámos também esta loja. E foi muito engraçado estar lá para jogar jogos e beber um cafezinho. Chegamos mais um pouco até ao Porto. Onde podemos encontrar a Arena Porto. Que também tem a sua loja online e a sua loja física. Continuamos a nossa viagem para a Vila Nota Vitória. Para a Shop for Nerd. Que também tem uma loja online e uma loja física. Vamos um bocadinho mais abaixo ao Tiago de Viseu. Em Viseu podemos encontrar o Giga Lounge. Também tem a sua loja online e loja física. E também já visitámos este espaço para tomar café, beber uma cerveja e com espaço para jogar. Portanto, eu tenho espaço completo para passar uma boa tarde. Continuamos em direção a Coimbra. Onde temos a Divercentes. A Divercentes tem uma loja online e uma loja física. Para além disso, também é uma editora que também edita jogos em português. Temos até a Lozã, onde podemos encontrar a Meeple & Co. É uma loja online, uma loja física. Também já passámos por lá para jogar um jogo de tabuleiro e tomar um bom pepé. É verdade, foi muito correio. Nós estávamos à espera de achar o sítio assim na Lozã. Um espaço de qualidade também para a parte do café e dos periscos. Vamos então para as Caldas da Rainha, onde temos a Game Planet. Também com uma loja online e uma loja física. Também nas Caldas da Rainha podemos encontrar a Infinite Road. Duas lojas nas Caldas da Rainha. Começamos a descer mais no país e chegamos a Évora. Évora tem a B de brincar também com a sua loja online e a sua loja física. E em Setúbal temos a AAA Games, com uma loja online e uma loja física. Em Cines podem encontrar a Galeria VT, esta só com loja física. No Algarve, em Olhão, temos a Jogos & Co., que também tem uma loja física. Passamos agora então para a área de Lisboa, onde vamos seguir por ordem alfabética as lojas. Vamos começar pela área na Lisboa, na zona de entrecâmpos. E tem a sua loja online, loja física e também tem o espaço para jogar. Esta é aqui uma das lojas talvez mais antigas na área de Lisboa. E que obviamente já assentamos algumas vezes. Temos também em Linda à Velha, a Conflux Games, que também tem uma loja online, uma loja física e também tem o seu espaço para jogar. Aqui é uma pessoa que já conhecemos há muito tempo, não é? E que abri uma loja também destes jogos de tablet. E que também podem encontrar lá muito espaço para quem gosta de aplicar miniatura. Sim, já comprámos muitos materiales em tablet, a miniatura. Passamos então aqui à Amadora, com a Duelos de Honra, que também tem-se uma loja online, loja física. Tem um espaço para se poder jogar. E também aqui tem alguma dedicação aqui à parte dos jogos de cartas e dos torneios. Vamos então para a Gameplay, em Benfica. Tem uma loja online, uma loja física. Tem aqui alguns eventos. Informem-se junto da Gameplay para saber quando é que eles ocorrem. Esta é uma loja que nós costumamos ir frequentemente e que tem uma ótima seleção de jogos de tablet. Imos então para a zona das Avenidas Novas, em Lisboa, com a Games of the West, que também tem uma seleção bastante boa de jogos de tablet. E também tem um espaço para jogar, onde podem alugar um bocadinho de tempo no espaço. E informa-se também junto com a loja. Passamos então a Cascais, à Hobbit Lane. Esta também com a sua loja física, onde tem ocorrido alguns eventos de jogos de tablet. Portanto, também informa-se junto com a loja para saber quando ocorrem os eventos relacionados com os jogos de tablet. Depois, temos a Jogar Tablet, na zona de Tulheiras, em Lisboa, com uma loja online. E sendo que aqui a loja é um ponto de recolha para as encomendas online. E também é um álbum de jogos. E também é uma opção interessante para quem quer experimentar jogos. Temos também na zona da armadura, com a Jogo na Mesa. A Jogo na Mesa também é uma loja online, onde podem recolher os vossos jogos no seu ponto de recolha na armadura. A loja também faz alguns eventos em vários cafés e por Lisboa. Portanto, informa-se junto com o site da loja. Quando começámos a jogar, conhecemos o dono desta loja. Ele é muito simpático, portanto, vão ao evento dele e vão se divertir. E aproveitem para eles vos explicaram o jogo, porque ele explicou muito bem. Temos então, em São Sebastião, a Cout Games. Também tem uma loja online e uma loja física. Tem um espaço para jogar e também visitamos frequentemente esta loja. Também tem algumas coisas para pinturas de miniatura. Tem um bocadinho de tudo, esta loja. Tem um bocadinho de tudo. Na zona da Alameda, temos então o Lotus Market, com a sua loja online e loja física. Também tem aqui um bocadinho mais pouco, talvez, nos jogos de cartas. Mas também poderá ter aqui alguma seleção de jogos de cartas. Portanto, no Parque das Nações, como em LGS, temos a Versus Game Center. Também tem aqui uma loja online, loja física, espaço para jogar e aqui também alguma ferida. Passamos agora então para uma loja um bocadinho diferente, a loja da Spill Portugal. A Spill Portugal é uma associação que organiza todos os anos a Lady Acon. Elas também têm uma loja online, mas neste caso é apenas para associados. Portanto, terão de se fazer associados para nos oferir esta loja online. Mas tem algumas situações interessantes, inclusivamente eu gostaria de alguns jogos de Essen todos os anos. Portanto, também pode ser uma boa hipótese, se quiserem obter as novidades rapidamente nesta loja. Seguimos aqui para algumas editoras que também têm a possibilidade de comprar jogos diretamente nos seus sites online. Começamos então com a AG Games, que tem uma loja online onde podem comprar os vários jogos desta editora. E também a Cards Lab, que também tem os seus próprios jogos no seu site. Temos também a Devir, muito conhecida já desde há muito tempo, por editar uma grande variedade de jogos. E edita ainda hoje em dia uma grande variedade de jogos todos os anos. E portanto, tem também uma loja online onde podem comprar as novidades desta editora. Seguimos para a Malditoca, que também tem o seu catálogo com uma grande seleção, no seu site. Passamos então para a Amigo, que também aposta muito forte no nosso mercado português. E onde podem, no site deles, comprar os mais variados jogos dos lançamentos também mais recentes que eles têm. Passamos então para a Pitágoras, que nestes últimos anos tem adotado vários jogos. Portanto, podem ver a sua seleção no seu site. Acabamos então aqui a nossa lista de lojas online, lojas físicas, editoras. Tudo aqui no território nacional onde podemos comprar jogos. Há também alguns sítios internacionalmente onde podemos comprar, e é relativamente fácil também de comprar nesses sítios. Mas aqui quisemos indicar um bocadinho espaço ao mercado nacional dos jogos de tabuleiro. Com os jogos que são importados e também os jogos que são editados em português. Houve várias lojas que não incluímos porque tinham um foco mais para TCGs. Se bem que eu sei que alguns de vocês também têm interesse nesse tipo de jogos. Mas queríamos deixar aqui o foco mais nos jogos de tabuleiro. Se conhecerem aqui algum detalhe destas lojas que nós não falámos. Então, metem aí e digam-nos o que é que faltou para nós podermos ir atualizando esta lista com o tempo. Boas compras e bons jogos! Bom jogo!